Na manhã de hoje, parte do porto de Manacapuru desabou. Segundo testemunhas, entulhos de galhos e árvores trazidos pela força da correnteza podem ter contribuído para o desabamento. A defesa civil do município isolou a área. Famílias que moram no entorno devem ser retiradas do local, porque toda a estrutura corre o risco de cair. Técnicos do DENIT, responsável pela obra, já apuram as causas do acidente. Conselhos regionais de medicina fazem protesto contra a abertura de novas escolas médicas. Em Manaus, a infraestrutura pública estaria sendo usada por faculdades particulares. O movimento de repúdio à abertura indiscriminada de novos cursos de medicina teve a adesão de todos os conselhos do Brasil. Dados do Conselho Federal apontam que no Brasil existem 174 escolas de medicina, uma média de 347 mil profissionais. E todos os anos são formados 16 mil novos médicos, número que pode ficar ainda maior. Isso porque 21 instituições já tiveram o curso de medicina aprovado e pretendem implantar entre 2012 e 2013, de acordo com o Conselho do Amazonas. Aqui na capital, duas instituições particulares também querem entrar nesse mercado. A briga agora é não permitir que o país abra novas escolas de medicina. Os médicos denunciam que no Amazonas, a infraestrutura pública destinada a acadêmicos da rede estadual e federal são usadas por instituições particulares. Vários hospitais, Adriano Jorge, Tropical, existem alunos de escolas particulares que estão utilizando o nosso campo, o campo que é destinado para a universidade pública. Outro problema seria a mão de obra formada pelo Estado e Governo Federal. O Estado, os governos, investem o dinheiro formando mestres e doutores, e essas escolas públicas, essas escolas particulares, abrem graciosamente, tirando, tendo uma atitude predatória, tirando esse recurso humano para lecionar nessas escolas. De acordo com o Conselho de Medicina, o número de faculdades no país é suficiente para atender a população. O que falta é uma melhor distribuição desses profissionais. No Amazonas, o CRM vai passar a fiscalizar as universidades. Uma comissão do Conselho de Arquitetura e Engenharia vai fiscalizar as obras da Copa em Manaus. Os convênios para a fiscalização das obras da Copa do Mundo de 2014 em Manaus foram assinados entre o CREA, Secretaria de Infraestrutura e Tribunal de Contas do Estado. A Arena da Amazônia, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e a Estrutura de Transporte para a Mobilidade Urbana devem ser prioridade nas fiscalizações. O objetivo é cumprir o cronograma estabelecido pela FIFA. Faz o princípio que cumpra-se um cronograma, porque quando você elabora um orçamento, juntamente com esse orçamento você tem um cronograma físico. Esse cronograma físico possibilita ao profissional acompanhar o estágio, o andamento da obra ou serviço. As obras começam a ser fiscalizadas imediatamente. No mercado da construção civil, ainda é considerável o número de trabalhadores informais. Gente que se expõe nos canteiros de obras sem garantias de direitos trabalhistas. Manaus abriga cerca de 120 canteiros de obras. São grandes empreendimentos que movimentam a economia do Estado e geram muitos empregos. O problema é a informalidade. De acordo com o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Amazonas, o setor emprega cerca de 40 mil trabalhadores formais em Manaus e pelo menos o dobro desse número de trabalhadores sem carteira assinada, ou seja, sem os direitos trabalhistas garantidos por lei. E o número de acidentes preocupa. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Amazonas, em 2010 foram cerca de 200 acidentes em canteiros de obras. 11 trabalhadores morreram e 60 tiveram sequelas. Este ano já foram 44 acidentes, com 3 mortes e 5 trabalhadores feridos. O vice-presidente do Sintra Comec diz que o grande problema é que, por causa da informalidade, milhares de trabalhadores e familiares de vítimas de acidentes não recebem a assistência necessária das empresas. Tem empresa hoje que o trabalhador se acidenta, ele não tem carteira assinada. Então não tem ninguém para ajudar ele. Então nós queremos fazer um apelo para as autoridades que corrijam isso, porque o trabalhador trabalha porque precisa, mas que apoie também das pessoas, das autoridades principais. O superintendente do Sindus Conte diz que o problema vem de empresas terceirizadas que atuam nos canteiros de obras, mas assegurou que há assistência aos trabalhadores, mesmo os que não têm carteira assinada. Mas como está dentro do canteiro de obras, a empresa, a mãe, a empresa responsável pela construção, se responsabiliza nos termos da convenção coletiva, prestando assistência ao trabalhador, prestando assistência à família, até porque, por conta disso, há uma responsabilidade social e há uma responsabilidade solidária da empresa. Mas assistência é algo que Erivaldo não teve. Ele trabalhou durante um ano e três meses em uma empresa de engenharia e fraturou o pulso em um acidente de trabalho. Erivaldo teve o salário reduzido e hoje resolveu trabalhar por conta própria para manter o sustento. Não me deram assistência nenhuma, só me jogaram para o INSS e do INSS eu tive que me virar nos 30 lá. E teve que correr atrás, durante seis meses. Aí o cara passa seis meses para o INSS, não é fácil. Aí joga para um lado, joga para o outro. Como é que está a sua mão hoje? Rapaz, 100% a gente não fica, né? Mas vou levando devagar aí, até onde Deus quiser, né? A seguir você confere. O prédio conhecido como Torre de Babel começa a ser desmontado aqui na capital. E ainda, geólogos apostam em pedras ornamentais do Amazonas para fazer concorrência ao granito. A gente volta já. A gente volta já.